Olá pessoal, tudo bom? Aqui uma falando. Você está assistindo uma aula de Vinyasa Yoga, baseada na série 2 do Ashtanga Yoga. Antes de começar a aula, eu queria pedir para vocês se inscreverem no meu canal e compartilhar os vídeos. Nesse começo da aula, é importante que você se posicione no início do seu tapete, faça uma concentração, você pode falar o mantra OM, por exemplo, se preparar para a prática, ok? Então, vamos lá. A gente começa com o Surya Namaskar A. Vamos lá. Inspira Urdhivarastasana, expira Uttanasana. Inspira, passa as pernas para trás, pode passar pelo joelho, nesse começo. Inspira na cobra, expira indo para a Adho Mukha Svanasana. São 5 respirações. Uma, duas, três, quatro, e cinco. Expirando o caminho para frente, inspirar da Uttanasana, expira Uttanasana e inspira subindo, voltando, juntando as mãos lá em cima. Expira Samasthitri. Segunda vez, inspira Urdhivarastasana e expira Uttanasana. Inspira Ardha Uttanasana, expira, passa as pernas para trás, joelho no chão, peito, queixo. Inspira Bhujangasana, expira, passando pelo quatro apoios, indo para a Adho Mukha. Uma respiração, segunda, você pode dobrar o joelho se precisar, terceira, quarta e mais uma respiração. Quinta, agora expira, caminha em direção às mãos, Ardha Uttanasana, expira Uttanasana, e inspira subindo, juntando as mãos lá em cima. Expira Samasthitri. Terceira vez, inspira, expira Uttanasana, expira Ardha Uttanasana, expira passando as pernas para trás, joelho, peito, queixo. Inspira Bhujangasana, expira, passando pelo quatro apoios, indo para a Adho Mukha Esvanasana. Uma respiração, duas, terceira, quarta respiração, ajuste seu Adho Mukha, quinta respiração. Agora, passa as pernas para frente, caminha em direção às frentes, solta a cabeça, e sobe, juntando as mãos lá em cima. Expirando Samasthitri, quarta vez, inspira, Urdhiva Rastasana, expira, Uttanasana, expira Ardha Uttanasana, expira, passa as pernas para trás, saltando, Pranchi Chaturanga Dandasana, expira Urdhiva Mukha, expira Adho Mukha. Cinco respirações, uma, duas, três, quatro, e cinco. Muito bem, agora, inspira, e olha para frente. Expira, saltando para frente, inspira, Ardha Uttanasana, expira Uttanasana, expira, sobe, junta as mãos, expira, Samasthitri. Inspira, Urdhiva Rastasana, expira, Uttanasana, expira, Ardha Uttanasana, salta para trás, Pranchi Chaturanga Dandasana. Inspira, Urdhiva Mukha, expira, Adho Mukha. Cinco respirações, uma, duas, três, quatro, E quinta respiração, agora, salta em direção às mãos, expirando, inspira, Ardha Uttanasana, expira, Uttanasana, inspira, subindo, junta as mãos lá em cima, e expira, Samasthitri. Surya Namaskhabe, inspira, Utthikatasana, expira, Uttanasana, inspira, Ardha Uttanasana, expira, salta, Pranchi Chaturanga Dandasana, inspira, Urdhiva Mukha, expira, Adho Mukha. Inspira, passa a perna direita para frente, guerreiro 1, expira, volta com a perna direita para trás, Pranchi Chaturanga, inspira, Urdhiva Mukha, expira, Adho Mukha. Inspira, inspira, perna esquerda para frente, guerreiro 1, expira, volta com a perna para trás, Pranchi Chaturanga Dandasana, inspira, Urdhiva Mukha, expira, Adho Mukha. Cinco respirações, uma, duas, três, quatro, e cinco. Agora, inspira, saltando em direção à frente, expira, Ardha Uttanasana, inspira, Uttanasana. Dobre o joelho, Uttanasana, e expira, Samashitri, segunda vez, inspira, Uttanasana, expira, Uttanasana, inspira, Ardha Uttanasana, expira, saltando, Pranchi Chaturanga Dandasana. Inspira, Urdhiva Mukha, expira, Adho Mukha. Inspira, trazendo o pé direito entre as mãos, guerreiro 1, expira, volta com o pé para trás, Pranchi Chaturanga. Inspira, Urdhiva Mukha, expira, Adho Mukha. Inspira, expira, pé esquerdo entre as mãos, guerreiro 1, expira, volta com o pé para trás, Pranchi Chaturanga. Inspira, Urdhiva Mukha, expira, Adho Mukha. Cinco respirações, uma, duas, três, Quatro E cinco Agora, salta em direção às mãos, expirando, inspira, Adho Uttanasana, expira, Uttanasana, dobre o joelho, Utkatasana, inspirando, expira, Samashitri, terceira vez, Inspira, Utkatasana, expira, Uttanasana, inspirar, Ardha Uttanasana, saltando, expirando, Pranchi Chaturanga. Inspira, Urdhiva Mukha, expira, Adho Mukha. Perna para frente direita, guerreiro 1, inspirando, mãos no chão, pernas para trás, Pranchi Chaturanga. Inspira, Urdhiva Mukha, expira, Adho Mukha. Inspira, pé esquerdo entre as mãos, guerreiro 1, volta, expirando, Pranchi Chaturanga. Inspira, Urdhiva Mukha, e expira, Adho Mukha. Cinco respirações, um, Um, dois, três, quatro, cinco. Inspira, saltando, expirando, inspira, expira, Uttanasana, dobre os joelhos, inspira, Utkatasana, expira, Samashitri. Mais uma vez, inspira, Utkatasana, expira, Uttanasana. Inspira, Ardha Uttanasana, expira, Pranchi Chaturanga. Inspira, Urdhiva Mukha, expira, Adho Mukha. Inspira, guerreiro 1, expira, Pranchi Chaturanga. Inspira, Urdhiva Mukha, expira, Adho Mukha. Inspira, guerreiro 1, expira, Pranchi Chaturanga Dandhasana. Inspira, Urdhiva Mukha, expira, Adho Mukha. Cinco respirações, um, dois, três, quatro, cinco. Salta, Ardha Uttanasana, expira, Uttanasana, inspira, dobre os joelhos, Utkatasana, expira, Samashitri. E última vez, inspira, expira, expira, inspira, expira, pranchi Chaturanga. Inspira, inspira, expira, expira, guerreiro 1, expira, inspira, expira, inspira, expira, inspira. Respira, expira, expira. Cinco respirações, uma. Uma, duas, três, quatro, e cinco. Saltou em direção às mãos, arda a Uttanasana, Uttanasana. Dobre os joelhos e inspira a Uttanasana, expira a Samasthitri. Agora vamos fazer a Padangustasana. Leve o tronco à frente, segure os dedões dos pés com os dedos das mãos. Uma respiração, vai aproximando o tronco das pernas, segunda. Terceira respiração, quarta. Sempre aproximando o tronco das pernas, estique suas pernas. Quinta, leva a cabeça para frente, agora você vai colocar a mão toda embaixo dos pés. Padahastasana. Abre bem os cotovelos, uma respiração. Distancia os ombros das orelhas, segunda respiração. Terceira respiração, aproximando a cabeça das pernas. Leva o cóccix para cima, quarta respiração. Quinta respiração, cabeça à frente, mãos na cintura e expirando, sobe o tronco. Triconasana, vire o pé direito para fora, desloque o quadril para a esquerda, desce o tronco, mão direita no pé direito, alinha. Bem, encosta numa parede imaginária, são cinco respirações. Segunda respiração, já. Terceira, olha lá para a mão de cima. Quarta, encosta na parede imaginária. Muito bem. E na quinta respiração, volta, sobe, troca. Faça a mesma coisa para o lado esquerdo. Mão esquerda no pé esquerdo, mão direita na cintura, alinha, encosta na parede, uma respiração. Segunda, olha bem para a mão de cima, terceira. Encosta na parede imaginária, quarta. E finalmente, na quinta, você volta. Vamos para a parivita triconasana, agora é com a torção. Então, você passa o braço esquerdo por fora da perna direita, braço direito no alto. Faz a torção. Fique no máximo cinco respirações, sempre olhando para a mão de cima. Última respiração. E volte devagar. Troque os pés. Agora, a sua mão esquerda passa por fora do pé direito. Mão direita na cintura. Olha lá para cima. Faz a torção, sempre olhando para a mão de cima. Deixe os seus joelhos levemente afrouxados. Não hiperextenda os seus joelhos. Última respiração. E volte. Muito bem. Vamos fazer agora. Pazvokonasana. Abra bem as suas pernas. Vire o pé direito para fora. Alinhe o joelho direito com o tornozel direito. Eleva o braço esquerdo lá para o alto. Olha lá para o alto. Mão direita está por trás do pé direito. E fique no máximo cinco respirações. Tente abrir bem o seu peito para fora. Olhando para a mão de cima. E alinhando o braço com a perna. Troque. Faça a mesma coisa para a esquerda. Então, mão esquerda vai por fora. Braço direito pelo alto. Olhou para a mão de cima. Vai contar cinco respirações. Sempre alinhando o braço de cima com a perna que está estendida. Mais uma respiração profunda na postura. E agora, empurra com a mão esquerda para você subir e voltar. Parivitrapasvokonasana. Primeiro, a gente faz a torção. Passa o braço direito por fora do joelho. Braço esquerdo por fora do joelho direito. Eleva o braço direito para o alto. E se der, você vai colocar o pé todo no chão. O pé da perna que está estendida. A mão esquerda está apoiando no chão. Volte devagar. Vamos tentar fazer para o outro lado. Agora, para o lado esquerdo. Faça a torção para o lado da perna esquerda. Passe o braço direito por fora da perna esquerda. E alinhe. Agora, o braço esquerdo no alto. Se der, você vai colocar todo o seu pé no chão da perna que está estendida. Opcionalmente, você pode colocar as mãos na frente do peito, se quiser. Volte. Vamos fazer agora para a zarita, para a doutor Nassana. Abra suas pernas. Leve o tronco para frente. E a primeira variante, a gente vai colocar a cabeça entre as mãos. Cotovelos no chão. Opcionalmente, você pode fazer a invertida nesta postura, se você quiser. Cinco respirações. Uma. Duas. Três. Quatro. E cinco. E aí, vem voltando devagar. Inspira. Expira as mãos na cintura. E vem voltando devagar e inspirando. Vamos fazer a segunda versão. Alonga os braços. Coloca as mãos na cintura. Leva o tronco para frente. Cabeça no chão. E braços abertos. Cotovelos para fora. São cinco respirações. Segunda. Opcionalmente, você pode colocar os braços com os cotovelos para frente. Ou para fora. Mais uma respiração. E agora, na quinta respiração, você vem voltando devagar. Terceira variante. Mãos atrás. Junta as mãos. Inspira e expirando. Leva a cabeça para frente. Tronco para frente. Alongue bem os seus braços. Vai contando as respirações. E vai descendo os braços cada vez mais. Como se quisesse encostar com as mãos lá no chão. São cinco respirações. Vai contando. E quando chegar na quinta respiração, você vem voltando devagar. Pela força do abdômen. Última variante. Você vai levar o tronco para frente. Colocar as mãos segurando nos dedões dos pés. Abre bem os cotovelos. E colocar a cabeça no chão. Cinco respirações. Segunda respiração. Terceira. Sempre abrindo bem os cotovelos e abaixando bem o tronco. Quarta. E agora na quinta respiração. Você se prepara para voltar. Primeiro esticando a coluna, colocando as mãos na cintura e na inspiração volta. Muito bem. Agora vamos fazer Pajvottonasana. Então, é importante que você faça o Anjali Mudra ao reverso, ali atrás das costas. Se não der, você vai colocar, vai segurar nos cotovelos. Desce o tronco em direção à perna. Cinco respirações. Olhando sempre para o dedão da frente. Se você quiser, relaxa a cabeça encostando no joelho. Vai contando as respirações. Sempre concentrado, olhando para o dedão da frente. Na última, você vem subindo devagar. Troca os pés. E mesma coisa para a esquerda. Primeiro, vai descendo com o tronco reto, o máximo que você puder. Olhando para o dedão da frente. E conte cinco respirações. Sempre aproximando bem o tronco da perna. E sempre concentrado, olhando para o seu dedo. Olhar aberto. Na última respiração, você vem voltando devagar. E a gente vai se preparar para a próxima, fazendo um vinyasa. Inspira e expira, descendo. Arda o tanássana, pernas para trás. Prancha e chaturanga. Inspira e expira a urdhvamukha. E expira a urdhvamukha. Fica um pouco. E a gente vai se preparar para fazer a sasana. Então, você vai tentar abraçar as suas pernas, estando com o seu tronco bem abaixado. Lembrando de manter o pé todo no chão. Se der para segurar uma mão por trás, dá outra ótimo. Se não, você só coloca as mãos aonde der. Abra o peito e olhe para cima. Seriam cinco respirações, ok? Passa o braço para o outro lado agora. E tente pegar uma mão na outra. Abre bem o peito e olhe para cima. Bem difícil essa postura, mas a gente vai tentando. Dobre bem os joelhos. Baixe bem a bacia. E calcanhares no chão. Muito bem. Prancha. Chaturanga Gandhasana. Inspira a urdhvamukha. Expira a domukha. E vai saltar para se sentar. Agora vamos fazer krundhasana. Perna direita para trás. Você vai alongar a sua coluna. E a perna esquerda você vai levar para cima. E vai pegar com as mãos envolvendo o pé. E vai tentar esticar a perna. Cinco respirações. Fazendo a pegada de mão. Tentando não quebrar muito o seu punho. E troca. Faz o outro lado. Agora a gente está dobrando a perna esquerda. Alongando a direita para o alto. Faz a pegada de mão. Envolve o pé. E alonga. O mais importante é tentar alongar a coluna. Se não der para esticar a perna, deixa a perna dobrada. São cinco respirações. Alonga o pescoço. Topo da cabeça para o alto. E na última respiração. Afrocha a pegada de mão. E então solta a perna. Mais um vinyasa. Urdhiva mukha. Inspirando. Adho mukha. Expirando. Agora a gente faz uma prancha. Saturanga Dandasana. E a gente vai começar a sequência no chão. Com o Shalabhasana. Eleva as pernas para trás. Tirando do chão. Os braços estão com a palma da mão para baixo. Encostando no chão as mãos. Tira a cabeça e tira o peito do chão. Algumas respirações. De três a cinco respirações na postura. Tente alongar o seu pescoço. Agora troque. Coloque a mão aqui no chão. Ao lado do peito. Na altura do peito. E se der, tire as mãos do chão. Mais algumas respirações aí. Olhando para baixo. Para poder alongar o pescoço. E tire bem o peito do chão. E relaxe. Muito bem. Um pouco de cobra para alongar. Adho mukha esvanasana. Volta para a prancha. Saturanga dandasana. E agora a gente vai para a próxima postura. Da nurasana. Você vai tentar pegar com as mãos nos seus pés. Pegando firmemente. Você vai subindo os pés para o alto. E as mãos para o alto. E vai tirar o peito do chão. Tente fazer isso. Alongando o seu pescoço. Fique algumas respirações. Relaxe. Se quiser você pode repetir. Ou se quiser você pode tentar fazer pásvada nurasana. Que é de lado. Você vai virar para o seu lado direito. Por exemplo. Vai ficar só com a lateral do seu corpo direito em contato com o chão. Pernas para trás. Os braços puxam as pernas para trás. E aí você volta. Tente fazer para o outro lado. Mesma coisa para a esquerda. Só a lateral do seu corpo esquerdo. Está em contato com o chão. Cabeça fora do chão. Pescoço fora do chão. Pernas para trás. E puxa. Muito bem. Volta. Relaxa. Descansa. Volta para a Dhamukhasvanasana. Mais algumas respirações aí. Volta para a prancha. Saturanga Dandasana. E próxima postura. Vamos fazer um alongamento um pouco mais profundo. Com a mão direita, você tenta pegar o seu pé direito, que você dobrou a perna, para trás. Apoia com o braço esquerdo. Alonga a cabeça para frente. Sem quebrar muito o pescoço. Tente manter o seu cotovelo para o alto. Segurando firmemente o pé. E tente aproximar o pé da coxa. Fique algumas respirações aí. Outro detalhe importante. Tente colocar os seus ombros bem de frente. Solta. Relaxa. Tente o outro lado agora. Vai para a esquerda. Então, aproxima bem o pé do bumbum. Segura firme com a mão o seu pé. Dobra bem o braço. Cotovelo para o alto. Alonga o seu tronco. Tira o peito do chão. E se você quiser, pode tentar fazer com as duas mãos ao mesmo tempo. Muito bem. Fique algumas respirações. Relaxe. E finalmente, volte para a Adho Mukha Svanasana. Agora, próxima postura. Você vai colocar os joelhos no chão. Vai ficar de joelhos no chão para a postura Ustrasana. Leva a sua bacia bem para frente. E devagar, vai colocando as mãos. Que pode ficar na sua coxa. Ou lá nos calcanhares, se você conseguir. E aí, uma vez que você colocou a mão, você leva a cabeça bem para trás. Distanciando os ombros das orelhas. Ok? Fique algumas respirações e desmanche. De novo, Shaturanga Dandasana, Urdhiva Mukha e Adho Mukha. E a gente vai repetir. Joelho no chão de novo. Você pode repetir o Strasana. Ou, se você conseguir. Você pode colocar as mãos no chão, como eu estou fazendo. Para fora ou para dentro. E descer a cabeça lá por trás. E se for possível para você, você pode até colocar os cotovelos no chão. Fique algumas respirações. Lembre de levar a sua bacia bem para frente. Para alongar bem a parte da frente do seu corpo. Fique algumas respirações. De três a cinco respirações. E volte devagar, se sentar. Muito bem. De novo, prancha, Shaturanga Dandasana, Urdhiva Mukha, Adho Mukha. Descansa. E agora, salta. Vamos fazer um pouco de Bakasana. Uma respiração em Bakasana. Passa as pernas para trás. Entrando direto em Shaturanga. Urdhiva Mukha, Adho Mukha. Você pode usar essa transição com Bakasana daqui para frente. Quando você quiser. Salta e senta. Vamos para mais algumas posturas sentadas. Vamos fazer agora, Baradha Vajasana. Então, você dobra a perna direita por cima da esquerda. Perna esquerda para trás. E vai fazer a torção para o seu lado direito. E aí, você vai tentar colocar a sua mão esquerda no joelho direito. E mão direita para trás das costas. Faz a torção. Olha por cima do seu ombro lá atrás. Fique de três a cinco respirações. Afrocha. E volta. A gente vai fazer um vinyasa entre um lado e outro. Então, prancha Shaturanga. Inspira o Urdhiva Mukha. Exala. Adho Mukha. Salta e senta de volta. E vamos fazer para o outro lado. Agora, você vai dobrar a perna direita para trás. E a perna esquerda por cima da direita. Então, a mão esquerda pega o pé esquerdo. Você faz a torção para o lado esquerdo. E coloca a sua mão direita lá no joelho esquerdo. Olha por cima do seu ombro lá atrás. Fique algumas respirações. Tente dividir bem o peso entre os dois lados da bacia. Desmancha devagar. Aqui você pode fazer mais um vinyasa, se você quiser. Para a gente passar para a próxima postura. Ou só alongar ali o abdômen, como eu fiz. É opcional fazer mais um vinyasa ou não. Então, a próxima postura. Agora, a gente vai dobrar a perna direita por cima da esquerda na postura Ardha Matsyandrasana. Vai fazer a torção para o seu lado direito, passando o braço por fora do joelho. Alonga bem a sua coluna. Olha para trás e para cima. Torce, torce, torce. Respira. Desmancha devagar. Volta. Descruza as pernas. Pode fazer mais um vinyasa entre um lado e outro. Então, dessa vez, eu passei a perna esquerda por cima da direita. E o braço direito cruza lá por trás da perna esquerda. Você torce para o seu lado esquerdo agora. E passa o braço esquerdo para trás. O braço direito, se você conseguir pegar no seu pé, ótimo. Se não, só coloque a mão no joelho. Alonga o topo da cabeça para o alto. Olhe para trás e para cima. E fique. Para voltar, respira devagar, afrouxe a pegada de mão e solta. Mais um vinyasa, prancha, chaturanga dandasana, inspira, ujvamukha, exala, adomukha. Agora, se a gente vai tentar, chichibasana. Tente tirar os pés do chão, sustentando as pernas por cima dos braços. Tente ficar um pouco mais, se você conseguir. De novo, chaturanga dandasana, inspira o ujvamukha. Passa pelos joelhos, adomukha. Fique algumas respirações em adomukha. Utilize a postura de adomukha neste vinyasa, nessa série, para você descansar. Bom, agora, a gente vai fazer a seguinte postura, gomukha sana. Nesta postura, a gente vai cruzar, perna direita por cima da esquerda, joelho com joelho. E braço direito por cima do esquerdo, tente pegar com as suas mãos cruzadas. Alongue bem o seu tronco e vá para frente, solte o peso do tronco sobre as pernas. Fique algumas respirações. Volte, desmancha. Muito bem, vamos fazer para o outro lado? Então, agora, perna esquerda por cima, direita por baixo, joelho em cima de joelho. Tente sentar nos dois lados da bacia, ok? Distribui bem o peso. Agora, braço esquerdo por cima do direito, faz a cruzada. Tente afastar os cotovelos dos ombros e tente crescer o seu abdômen. Cresce, 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 vai lá para frente. E aí sim, solta a cabeça, solta o peso do tronco sobre as pernas e fique. Fique algumas respirações. Para voltar, primeiro se alongue e aí desmanche a pegada de mãos. De novo, Chaturanga Dandasana, inspira o Rujvamukha, exala a Adho Mukha. Sempre o nosso descanso vai ser no Adho Mukha. Agora, próxima postura. A gente vai, eu vou me aproximar ali da parede, vou fazer uma das invertidas de parede. Essa série tem várias, eu escolhi algumas. Essa daí a gente começa com a cabeça no chão, como se fosse fazer Sirsasana. E aí alonga os braços para fora e tente tirar as pernas da parede, como eu estou fazendo. Vai ficar um pouquinho na cabeça. Desce, desce e de novo faz mais um Vinyasa. Fique em Adho Mukha um pouquinho. Utilize esses Adho Mukha para descansar entre uma invertida e outra. E agora vamos fazer Sirsasana clássico com as pernas esticadas. Direto com as pernas esticadas. Suba em Sirsasana, fique algumas respirações. O ideal é que você fique entre 5 e 10 respirações. Volte direto, como eu fiz, direto para Saturanga Dandasana. Inspira o Rujvamukha, exala a Adho Mukha. Beleza, fique um pouquinho agora em Balasana. Descanse dessas invertidas que você fez. Fique algumas respirações em Balasana. Solte bem o peso dos ombros. Pode deixar os braços para frente também. E agora volte para a Adho Mukha. Para a gente fazer a postura da ponte. Então, eu preciso medir. Minhas mãos encostam lá nos meus calcanhares. E aí eu coloco as mãos por dentro na altura da cabeça. E aí subo para a ponte. Fique algumas respirações na ponte. Se você não conseguir fazer a ponte, faça a meia ponte. Que é com o tronco no chão. E tente também fazer essa variante da ponte. Que é esticando as pernas. Se for possível. Descansa. Colocando as costas no chão. Abraçando as suas pernas. Faça algumas respirações aí. E você pode agora tentar voltar. Fazendo a cambalhota para entrar direto em Saturanga Dandasana. E fique algumas respirações aí. Com a cabeça no chão. Com o corpo alongado para baixo. Relaxe os braços no chão. Palma da mão para cima. Ou com a palma da mão para baixo. O que for melhor para você. Faça algumas respirações aí no chão. Testa no chão. E aí, finalmente, volte para quatro apoios. Para se sentar. Para a gente entrar na postura da vela. Então, leve as pernas para cima. Postura da vela. Sarvangasana. Equilíbrio sobre os ombros. Então, deixe os seus pés na altura do seu rosto. Tente deixar o seu punho reto. Não quebre o seu punho atrás nas costas. E tente distanciar os ombros das orelhas. Olhando sempre lá para os seus pés. Concentrado. Fique algumas respirações. Devagar, você pode ir dobrando a perna. E levando as pernas lá para trás. Para entrar em alasana. E aí, alongue os braços para baixo. Segure mão com mão. Punho com punho. Estique bem os seus braços. Deixe a coluna bem reta. E as pernas bem esticadas para trás. Com peito de pé em contato com o chão. Devagar, você vai afrouxar o joelho. Deixar os joelhos dobrarem. E aí, segura lá nos seus pés. Para você aproximar bem os joelhos por fora das orelhas. Fique aí. Sempre de três a cinco respirações. Ok? Em cada postura. Devagar, você pode testar agora se você consegue fazer padmasana na vela. Então, monte padmasana, postura de lótus com as suas pernas aí na vela. E devagar, vai tentando tirar as mãos de trás das costas. E colocando as mãos nos joelhos. Fique. Equilíbrio sobre os ombros. Muito bem. Agora, tente. Se você conseguir, eu não consigo, abraçar as suas pernas com os joelhos bem próximos da cabeça. Abraçar as suas pernas. Vai lá, tente lá. Devagar, você vai descendo a mão por trás das costas. Para a gente entrar na postura do peixe. Mantenha suas mãos atrás na região dos rins. Desce as pernas e eleva o topo da cabeça para o alto. Usa os cotovelos para te ajudar a deixar somente o topo da cabeça no alto. As costas estão fora do chão. E devagar, você vai montar o uttana padasana. Mãos para o alto, pernas para o alto. Topo da cabeça no chão. E cóccix no chão. E as costas fora do chão. Fica. Fique algumas respirações. De três a cinco respirações. E você pode tentar passar direto com as pernas para trás, dando uma cambalhota. Para entrar em chaturanga dandasana. Inspira o rudhiva mukha. Exala. Adho mukha. Fique algumas respirações em adho mukha. E aí salta e senta para fazermos a nossa penúltima postura. Você vai fazer lotus mudra, passando as mãos por trás e cruzando as pernas. E aí vai descer a cabeça em direção ao chão para ficar embada padmasana. Cinco respirações bem completas. Uma. Duas. Três. Quatro. E cinco. Agora, inspira elevando a cabeça para o alto. E volte o tronco para cima. Desmancha o yoga mudra. E a gente vai ficar em pá de massa na mais algumas respirações. Pelo menos cinco. Ok? Uma. Repouse as mãos nos joelhos. Alongue sua coluna para cima. Segunda respiração. Você pode manter os olhos abertos ou fechados. Terceira respiração. Quarta respiração. Quarta respiração. Quinta respiração. E finalmente se prepare para fazer o tiplutiri. Você vai subir nos braços e vai tirar o bumbum do chão, elevando as pernas e ficando na sustentação de braços. Pelo menos três respirações. Vamos mais duas respirações. Sempre sustentando no abdômen. Contraindo o abdômen para trás e para cima. E relaxa. Muito bem. Ótima prática, pessoal. Com isso, a gente pode ir finalizando. É só desmanchar ali a pegada das mãos e soltar as pernas para trás. Já está em Saturanga Dandasana. Inspira o Rudvamukha. Exala. Adho Mukha. Muito bem. Excelente prática. Agora é hora de descansar. Deixar todos esses estímulos que a gente deu para o corpo serem processados. Então vamos para o nosso Shavasana. Agora eu sugiro que você pause o vídeo e fique no seu Shavasana pelo menos 10 minutos. Ok? Eu desde já agradeço a sua presença nessa aula completa de Vinyasa Yoga. Inspirada na série 2 do Ashtanga. Obrigada por ter feito a série comigo e nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço. Namastê. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.